É verdade. Ora, o espetáculo, atenção, à direita, vai estar em cena no Teatro Municipal Maria Matos de 3 a 5 de junho e está inserido no Festival Alcântara, que vai decorrer de 25 de maio ao 11 de junho, passando pelos principais palcos de Lisboa. Este espetáculo é o primeiro de um ciclo de sete peças que Cláudia Dias irá criar ao longo, e repare-se agora, ao longo de sete anos. Bem, nesta sua primeira criação é reconstituído um combate de boxe e os seus protagonistas Cláudia e Jaime vão, literal e metaforicamente, dar e levar na boca. Fica aqui um teaser de Atenção à Direita de Cláudia Dias. Quando é que se consensualizou que temos de estar em consenso? Não colidem as partículas da física para que haja vida. Conheces a frase? O tempo é o fogo que me consenha, mas eu não sou o fogo. Sabias que gostei muito de encontrá-te neste momento da história? Acho que pode haver combate sem paixão. Para pensar melhor, temos de estar aqui. Agora está a pia.